A paz de Deus, irmãos. Emerson Leal aqui. Hoje eu vou deixar um vídeo aqui, um esclarecimento, na verdade uma manifestação de uma pessoa também de dentro da congregação ali. Uma pessoa que vai deixar uma opinião aí para os irmãos e é algo que ele tem presenciado pelas falas que ele está ali, porque ele presenciou. Então, como sempre falam que é eu que comento esse tipo de coisa, hoje eu vou deixar algo diferente. Vou deixar o comentário desse irmão aí. Espero que os irmãos entendam a situação. Ele vai falar sobre essa questão política dentro da igreja. A questão política, não estou falando de política de partidos políticos ou aqueles que governam o nosso país. Embora uma igreja não está errada em falar qual tipo de partido político ou político ela não aceita. Não aceita perante as escrituras. Tem partidos que apoiam um modelo de administração que em outros países todos perseguem cristãos. Então, a gente vê a situação que as pessoas falam, ah, mas está envolvida em política, a igreja? Como assim? Essa situação que ele está falando aí são aqueles, toma lá, dá cá. Parece que quando a gente fala, a pessoa fala, ah, está falando de novo mal da igreja. Não, a gente fala mal de pessoas, irmão. São pessoas que não representam uma igreja. Uma só feia. Quinta-feira aqui, às sete da manhã, com o obreiro Jackson. E eu estava entrando no óleo, para um dia em sua casa e botou... Ela cria ali os seus estatutos, as suas diligências, muitas vezes que não concordamos com alguma coisa ou outra, né? Isso está em todas as denominações, mas existem as pessoas a se lidar. E aí, pessoas, elas se corrompem. Seus mais altos cargos. Pode ser lá na liderança, lá em cima. Os ovos de baixo. Um simples, né, cargo aí mais baixo da igreja. Pode ser um cargo corrompido, uma pessoa que ela é corrompida em seu coração. Embora os estragos, às vezes, são maiores, obviamente, nos cargos maiores, né? E a gente vê aí os ensinamentos que já veio. Alguns que querem o cargo por ego, por gostar de estar nesse poder, gostar de estar mandando. Eu vi comentários, por exemplo, de quando saiu alguma renúncia, as pessoas já... Eu já me candidato pro lugar, né? E aí eu vejo vídeos lá no TikTok de pessoas... Ah, eu quero virar cooperador. Meu marido quer virar cooperador, quer virar ancião. Então, são pessoas que elas não precisam mesmo receber salário pra isso. Elas recebem pelo ego, né? O ego de estar no cargo, de estar no poder. E alguns irmãos são pessoas, sim, homens de Deus que estão ali. Nunca, às vezes, tem irmãos que nunca quis isso, mas foi indicado. E faz muito, cumpre muito bem o seu papel. Isso é muito aleatório e muito independente, né? Isso pode acontecer um caso certo, que dá certo, e outros irmãos não dão certo no cargo. Mas a politicagem é um problema. Ela coloca pessoas de acordo com o que ganha, o nome na cidade, parentesco, né? E muitas vezes isso ocorre e já ocorreu até mesmo dentro da denominação, da congregação, dentro de outras denominações. Porque os seres humanos são corrompidos, né? Eles, por natureza, eles tendem a puxar esse lado. O cristianismo que salvou a humanidade e salva até hoje. São pessoas terríveis, muitas vezes, né? Que elas, aliás, tem pessoas dentro de uma igreja que diz espiritual, tudo movido por Deus, que são terríveis dentro dos seus cargos ali. Que manda, né? Ele quer mandar, ele quer passar por cima de outro ancião, passar por cima de cooperador. Ali na cidade, é ele que tem que ser o respeitado. Tem muitos assim, né? E a gente fala aqui, né? Obviamente, por experiência, conhecimento de causa e esses testemunhos aí que ele vai dar nesse vídeo aí. Dá uma olhada. Santa Paz de Deus, amados e queridos irmãos, Deus que abençoe o nosso dia, nos guarde do mal e da aparência do mesmo. Amados, algumas coisas me vêm à cabeça, ao pensamento, relembrando no passado, com alguns servos de Deus, amigos, parentes, que no ministério estavam, hoje Deus já levou, outros que ainda estão comentando, quando a necessidade surgia para a apresentação, além da oração, incansavelmente para que Deus o revelasse, eles buscavam em um homem ou em uma mulher, a condição espiritual. Condição é essa, para que ele exercesse o teu ministério sem abater ninguém, sem deixar a obra sofrendo. Se fosse para cooperar com o cooperador, era cooperador não atendente de... Atendente de público tem bastante, né, irmão? Que só aparece na igreja no dia do culto. Mas cooperador, pastor de verdade, aquele que busca, aquele que sente quando a ovelha está doente, quando apresentava encarregado, aquele que sabia ensinar música, tinha prazer, juntava o povo. E, na maioria das vezes, Deus abençoava, era uma festa quando essas apresentações aconteciam. Antes de tudo isso, oração sem cessar. E já há tempo vemos que a cúpula política mudou. Hoje, não se vê mais isso, mas sim conveniência política, conveniência de amizade, favores trocados, favores financeiros. Que difícil essa era nova que vivemos. E quando falamos, somos os revoltados. Somos aqueles que estão lutando contra a obra. Aquele é um recalcado. Será que estamos perto? Ou já viramos uma seita? Onde ninguém fala nada. E só de cima vem as ordens? Será? Pois essa voz jamais se calará. Gostem você sim. Ou não, vai ter que engolir. Não sou o dono da verdade. Mas, baseado na verdade que estou. Desde quando nasci, essas apresentações, por amizade, por cunho político, político esse, não devoto, política de amizade, de conveniência financeira, de nome, sobrenome forte, jamais me calarei. Deus que abençoe a todos. Na minha opinião, a congregação, ela poderia fazer com que houvesse mais ancião ao invés de cooperador. Uma cidade pequena, que existe às vezes cinco cooperador, quatro cooperador, para dois ancião. Ou um ancião, que seja. Eu acho que ali, os cooperadores seriam só os de jovens. Nomeace todos. Por quê? Muitas vezes, porque eu quero dizer, muitas vezes tem um ancião só, ele é o líder supremo dessa cidade. O que ele fala é acatado para o ancião regional, ou ali, né, aquele ancião que está ali à frente daquela região. E os cooperadores, eles não, não vai ter muita voz. Embora esses dias eu questionei um, porque ele falou que ele não poderia ajudar esses que estão sem liberdade há anos aí. Ele não podia fazer nada. Não, a gente não pode fazer nada, né, irmão? Eu falei engraçado que quando é para acusar, fazer peso na reunião, ir lá junto, está lá junto, com o Nivente, com tudo. Mas ele não pode desfazer ou tentar consertar alguma coisa. É um ancião só, se tiver dois, vai ter um ancião ali no meio que manda mais. Então, a congregação, no meu ponto de vista, no meu ponto de vista, é só uma opinião, tá, irmão? se tem ali na cidade quatro cooperadores, um ancião, cinco cooperadores, dois anciãos, eu acho que todos ali que são cooperando com o culto à noite deveria já ter essa nomenclatura de ancião, passar para o ancião. Porque assim, ia ter mais democracia no meio. As decisões são impares, eles, eles, eles vão resolver situações na cidade por meio de, de maioria ou minoria, que concordam ou não concordam, fica mais fácil dessa forma. Porque assim, você forma, você fica formando uma hierarquia que até Luiz Francisco foi contra e pediu que não houvesse em uma das suas cartas tanta hierarquia. Mas tem, tem o ancião que lidera essa cidade, após ele, vai ter o ancião regional, né, a gente vê a situação aí do Aires, esse ancião que teve a renuna tirada do cargo, o irmão Aires, as pessoas ficam, compadeceu muito dele, né, no vídeo aí, do canal aí, que ele, até eu coloquei aí, deixei minha opinião que a gente não sabe os dois lados do motivo que ele saiu, mas a gente vê que é um ancião com aspectos de uma linha dura, ele falava que ele era durão, aí eu fico imaginando aqui, irmão, né, as questões aí que ele tentou resolver de administração, que não deu muito certo. Mas eu imagino aqui às vezes que ele tirou liberdade de muita gente todo esse tempo no cargo com essa linha dura dele. Eu imagino que ele livre aí se defender porque ele queria, né, continuar no cargo, mas ele não falou muito e não pediu perdão. E eu fico imaginando aqui muitos ali que estão da região dele, que sofreu aí punição e sofrem por anos ou ele nunca pediu pra voltar a liberdade, né, e essas pessoas, daí eles se sentem bem quando faz isso. Eles levam às vezes pra morte deles alguém que ele tirou a liberdade e continua sem por anos e anos a fio, né, e ele se alimenta desse poder, desse ego. então se houvesse mais nessa forma, não tô falando pra pôr mais pessoas, meu Deus do céu, já é muito. Eu falo pra equiparar, né, não invalidar as opiniões de cooperadores. Cooperadores só serve pra quê? Pra ir lá atender o culto e voltar pra casa, né, mas eles não podem opinar em quase nada. Não tem essa, né, essa voz. Pelo menos é aqui, né, aqui é assim que funciona. Pelo menos é por aqui que a gente vê tudo isso, né, acontecendo. Eu espero que haja melhoras. Estamos aguardando uns dias aí, uns tempos aí pra gente trazer uns testemunhos aqui importantes de um fato inusitado aqui no canal. Espero que dê tudo certo, né, pra mais ou pra menos vai ser importante pro canal. Dando certo ou não vai ser muito importante. Tá você aí que tá assistindo. Eu sei muito bem as pessoas que assistem, né, que estão aí preocupadas. Tem pessoas preocupadas aqui no canal e vocês vão saber por uma situação aqui, né, que eu já deixei esclarecida. Então você, eu sei que você tá assistindo de novo aí e a gente, independente se vai dar certo pra você, se você concorda ou não, dando certo ou não, vai continuar o canal e vai servir pro canal. Até onde é determinado ele está, esse canal está. Então você que se incomodou um dia aí, fique sabendo que as coisas vão continuar da forma que está de uma forma ou de outra, mas com um direcionamento melhor do canal. Deus abençoe grandemente a todos. Muito obrigado pelos inscritos do canal, aqueles que estão sempre contribuindo com o seu like, com comentários. São irmãos aí que eu não vou esquecer, sempre os irmãos comentam. Tem vários irmãos que eu sempre lembro ali do perfil e do nome. Não pense vocês que eu sou um canal que deixa as pessoas, né, eu tento responder até perguntas, pessoas que entram em contato particularmente aí. São pessoas muito, assim, pessoas de fé, pessoas que estão tendo um renovo, um conhecimento maior, são pessoas que eu estimo muito. Deus abençoe grandemente, meus irmãos, e até o próximo vídeo. A paz de Deus. 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 É a paz de Deus.